O livro que acaba de ser publicado, com a autoria minha e de Fábio Alexandre Faria, e que tem como título Refugiados em Portugal no século XX, entre a hospitalidade e a transigência, é no fundo uma obra que procura desvendar alguns dos períodos históricos portugueses onde houve presença de refugiados. Compreendeu-se o livro que, em todos os momentos em que houve movimentos, guerrilhas, conflitos internacionais, Portugal, de uma forma ou outra, tentando ou não manter-se afastado destes mesmos conflitos, acabou por ter a presença de estrangeiros, de refugiados, deslocados no seu território. E, portanto, o livro pretende, numa primeira fase introdutória, fazer uma contextualização histórica de Portugal no século XX, que é desse período histórico que se trata, mas depois tem um capítulo dedicado aos refugiados báures, no início do século, um outro dedicado aos inimigos alemães e húngaros, como assim eram indiculados, em Portugal, em períodos da Primeira Guerra Mundial, e, evidentemente, noutros conflitos e vagas de refugiados, nomeadamente no cosarménio e húngaros de desrespeito, e depois também tem uma tónica bastante forte na presença de refugiados antes, durante e no pós-Guerra Civil de Espanha, evidentemente durante a Segunda Guerra Mundial, mas também no período imediatamente anterior, e, evidentemente, depois decidimos, optámos por analisar também um pouco o caso das crianças austríacas, que numa ação concertada com a Caritas e de outras nacionalidades, também vieram para Portugal ao abrigo de um acolhimento quase que privado, bem como falamos ainda substancialmente sobre a questão dos portugueses, portanto, dos refugiados que vieram para Portugal após a Guerra Mundial Portuguesa. Portanto, entre as diversas conclusões que podemos retirar do livro é que o século XX é, efetivamente, para o caso português, o século dos refugiados, assim pode ser analisado, visto, percepcionado, e, acima de tudo, é que o acolhimento português, muitas vezes indicado como uma generalidade e algo tão presente, teve momentos de uma certa intransigência e o tipo de acolhimento para cada um destes casos diferiu consoante o regime em vigor e as preocupações internas do próprio país.